Fala pessoal, tudo bem? Richard Jarnon aqui no canal do Castelo de Livros e no vídeo de hoje eu quero trazer uma recomendação de livro que é o Seja Homem, do pastor Thelmo Martinello, da Abapai Church, aqui de Criciúma, Santa Catarina, que é a igreja que eu faço parte hoje. O livro Seja Homem é o terceiro livro que o Thelmo escreve, o primeiro foi Lições do Meu Jardim, o segundo foi o Abapai e o Seja Homem é o terceiro livro. É um livro que é voltado ao público masculino, como o próprio título já informa, e é um livro que fala sobre esse resgate à hombridade, o resgate do posicionamento correto para o homem, seja na sua casa, como sacerdote do lar, um sacerdócio que ele fala que tem que ser diário, baseado na palavra de Deus. E aqui, esse livro fala muito sobre maturidade, maturidade que o homem tem que ter no seu lar, essa sobriedade nas decisões do dia a dia do lar. Então é um livro que eu recomendo, seja você já casado ou não, se vai se preparar para essa vida do matrimônio, é um livro que eu recomendo que você leia. Para quem é da cidade de Cristiúm e região, eu comprei esse livro na loja da Abapai, que fica localizado na própria igreja, e esse livro aqui, ele foi uma grata surpresa, eu li ele bem rapidinho de ler, não tem muitas páginas, em uma semana você consegue ler ele tranquilamente, lendo 20 minutinhos por dia, você termina ele. Mas é um livro cirúrgico, ele é preciso. Ele tem uma precisão nas palavras que ele fala de uma maneira bem clara, bem resumida, bem direta, aquilo que de fato um homem, um homem de Deus, um homem temente a Deus, que ama a sua família, ama a sua esposa, seus filhos, um homem que de fato quer ver a sua sociedade prosperar de maneira sustentável, de maneira saudável. Aqui ele passa não lições de passo a passo, ou dez maneiras de ser algo ou fazer algo, mas baseado na palavra de Deus na Bíblia, ele traz aqui posicionamentos, posicionamentos, dicas do que o homem deve fazer no dia a dia, de como ele deve se portar diante de situações, no seu trabalho, na sociedade como um todo, esse posicionamento correto que o homem tem, que como ele fala aqui no livro, pode mudar uma geração, pode marcar uma geração. É a minha recomendação de hoje, um vídeo curtindo, mas só para dar essa dica mesmo. Se você tem alguma ressalva para falar sobre esse livro, se você já leu, se você gostou, se você não gostou, coloca aqui nos comentários, me dá a sua opinião. Se você tem algum outro livro que fale sobre esse tema voltado mais para homens, coloca também nos comentários, me dá alguma dica para eu também poder ler. e curte esse vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreve para receber todas as notificações que a gente vai estar postando agora de novos vídeos. E muito obrigado por me acompanhar, por me seguir até aqui. Se você quiser me seguir nas redes sociais, meu perfil pessoal é Richard Underline Arnan no Instagram, ou então aqui o perfil da página, que é o arroba castelodelivros, tudo junto, pesquisa lá no Instagram, você vai achar rapidinho. Meu muito obrigado e fiquem com Deus.